Vamos ver se vocês adivinham aí, qual skinzinha eu vou tentar ganhar hoje e agora? Não sei Dragon Lore Não Bright Water O Smoke acertou O Smoke acertou na lata Mas podemos mudar os planos, podemos mudar os planos Então meus lindos, o que vai acontecer agora? Quem aí sabe como funciona o Insane, mens? Insane, Insane, Insane Manos, estamos aqui hoje no Insane O Insane, pra quem não sabe, quem quiser depositar aqui, tem o meu cupom O cupom é SAULO Se for a primeira vez que você tá depositando, você ganha 100% de bônus no seu depósito Depositou 100, recebe mais 100 de graça E se você já tiver depositado antes e usado o cupom SAULO Nos outros depósitos você usa o cupom SAULO30 Que aí você ganha 30% em todos os depósitos Então o cupom SAULO primeiro, depois o cupom SAULO30 pra garantir aquele bonuzinho lindo Mano, o Insane tem um método de depósito que é o preferido dos brasileiros Que é o PIX O PIX é muito fácil de depositar e cai na hora Tem também criptomoedas e cartões de crédito E também skins, né? Que é o Skinback e o Skinpay Eu gosto mais do Skinback, sendo bem sincero E manos, o Insane é aquele famoso site pra você melhorar as suas skins Então tipo, ah Salon, eu tenho uma faca Não tô gostando mais da minha faca Ou então eu tenho duas facas e uma delas eu não gosto É entupar ela Agora, se você não pode perder a skin, não deposite Porque tem gente que só tem uma faca Não quer ficar sem faca Depositar faca tem o risco Então para com isso, para com isso Vai safe, vai tranquilinho E hoje, clã, a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui do Insane Deixa eu ver aqui O que que, mano, eu vou tentar fazer doideira, velho Eu vou colocar 300, 400 dólares praticamente 400 dólares pra gente brincar em várias skins E tentar aqueles aprimoramentos bem nice Então vamos começar a brincadeira aqui, mano Eu vou pegar essa agora aqui de 25 dólares Mais ou menos 125 reais E vamos deixar até a hora que o coração mandar A última rodada, o Crash foi até 7.5 Agora foi até 1,25 Ai meu Deus do céu, tá Mas mano, 7.5 é absurdo de bom Ou seja, 10 dólares viraria 75 dólares Se deixasse até 7.5 Nossa, pegamos duas rodadas com o Crash baixo Será que eu dobro a aposta E faço algo um tanto quanto mais seguro Tipo um 3zinho 50 agora foi, velho 50 é 250 reais, velho Puta merda God, 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 God Recuperando 75 dólares virou 222 Maravilha, virou uma Flip Tiger Tooth Eu vou correr o risco, velho Eu vou deixar essas duas skins Até 10x, velho 50 dólares até 10 Ai, eu ia tirar os 5 Salve chat, salve gamer Ó, o gamer chegou, velho O gamer traz sorte 100 dólares até... Ai, gamer, você chegou fazendo eu ripar, velho Ripar não, que ainda temos um sonho Ainda temos um sonho aqui, velho Peraí que eu vou jogar mais safe Vou jogar mais safe Caralho, é isso É isso, é isso Ó, 443 É isso, é isso Baioneta 2x, 2x Não consegue, né? Eu vou depositar no trem aí Voltamos com as mesmas skins que nós tava, velho Vamos meter o louco, foda-se Desclamação, sorteio aí pra participar do sorteio de hoje Clã, eu vou fazer a loucura da loucura agora pra recuperar todo o dinheiro, velho Mil dólares até 2x Mil fucking dólares até 2x Puta que parola Deu gote É aí, olha, subiu, hein? Imagina se eu deixo até isso tudo Os mil dólares A gente pega aqui, ó E mano, dá pra gente pegar essas skins aqui de 100 dólares A gente tá querendo uma Brightwater Factory New Ó, essa daqui, StatTrek Factory New por 400 dólares Tá barato, não tá caro não Vamos tentar 25% de chance de vitória A gente ganhar de primeira seria lindo É, não foi de primeira não Boa, porra! É isso, caralho É isso, é isso, é isso Garantimos aqui uma M9 StatTrek Vamos pegar ela aqui, ó Tomara que o mercado agora esteja disponível Tem horas do dia que o mercado tá funcionando Tem horas do dia que o mercado não tá funcionando No momento agora, eu acho que de madrugada fica mais complicado Mas eu retirei meus skins esse dia durante a tarde e tava funcionando normal Então, tipo, durante o dia vai testando o Withdrawal Eu vou deixar essa faca guardadinha aqui Porque eles tão passando por um processo de adequação, galera Eles tão criando meio que o mercado deles de skin Aí, enquanto eles tão criando isso O mercado não fica 100% online por conta de bugs e etc Tirei, tirei, tirei Podia ter deixado mais? Podia, mas eu ia me foder Mano, eu vou arriscar Não recomendo que isso seja feito em casa Mano, fé Pra nós sair grandão daqui, velho Peraí, essa Brightwater eu não vou vender não Porque eu vou deixar guardadinha Eu vou colocar mais 100 dólares aqui Até 20, velho Eu vou tentar 6 tentativas até 20 Faz tempo que não vem um até 20, velho Chama! Caralho! God, porra! Só chama, papito Ah, mano, eu vou deixar agora até 10 Tô no Profit Absurdo! 1.500 dólares 1.600 dólares, na verdade Fora a Alpe O que que tá em jogo, velho? A Alpe tá em jogo Esse site aqui Se você tiver problemas cardíacos Não entre Tem hora que eu acho que eu vou infartar, velho Eu vou fazer uma última tentativa Uma última tentativa Que a gente ainda Ainda assim, mesmo perdendo Ainda vai sair bastante no Profit Uma última tentativa Uma Alpe Fade 20% Fé em Deus Vou fazer uma 5-7 Virar uma Alpe Fade Não fiz Porra, agora é questão de honra, velho Não tem essa, não Cadê aquela 5-7? Eu vou fazer a porra de uma 5-7 Virar Alpe Fade Caguei Uma não Vou fazer virar duas, velho Fica vendo Aí, ó Só vai Vou fazer essa 5-7 Virar duas Alpe Fade Vou até sentar na moral aqui na cadeira Porque já vai vir é bom agora Caralho, que abalo Fiz uma Nossa, deu um alívio agora no coração, viu Fiz uma Alpe Fade Tá ok Tá ok Se tivesse mais uma seria lindo Nossa Mais uma na cadeia Eu perdi muita grana Vou tentar fazer essa Butterfly virar AK Não consegue, né Quê? Não, dois Puta Caralho Caralho Foi até o final lá, velho A barrinha Mano, o número sorteado foi 997007 Ou seja 1% dava bom 1% dava bom Velho, parei 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 Vamos brincar com esses mil que sobrou então, né Se dane, velho Só vamos Linda Ótimo Butterfly Fade Eu quero demais Pode, caralho Recuperei toda a grana, velho Ainda saí daqui do site Com a M9 Alpe Fade Luvinha E Butterfly Mas, mano Foi arriscado pra caralho, velho Vamos ver se alguma delas vem, mano Acho que vai dar tudo isso aqui O EFDRAW Market Offline, né Eu vou tentar retirar amanhã à tarde, velho Porque de tarde, pelo que eu vi, tá dando pra funcionar Conseguimos um total 6.552 dólares Vamos ver quanto que dá isso em reais Conseguimos uma bagatela de 35 mil reais em skins agora aqui no Insane, velho Dava pra gente ter saído com mais se a gente tivesse um pouco mais de sorte Mas acabou que a nossa sorte hoje não foi muito propícia, não É isso, meus lindos Cupom SAULO no Insane Nunca se esqueçam, viu O link do Insane tá no comentário fixado Um beijão pra todos vocês E fui, tchau 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 Tchau